MÚSICA Olá pessoal e sejam todos muito bem-vindos! Hoje vamos fazer aqui uma breve análise às câmeras do Huawei P40 Lite. Já tive a oportunidade no vídeo unboxing com as primeiras impressões de fazer aqui um pequeno teste, mas hoje vamos fazer aqui, digamos assim, uma análise mais aprofundada. Deixem todos o vosso like espetacular e maravilhoso. Para todos vocês que estão aqui a chegar pela primeira vez, não se esqueçam de subscrever o canal e acima de tudo o mais importante é que ativem o sininho para receberem notificações sempre que um novo vídeo sair. E vamos então lá para fora conferir aqui estas impressões das câmeras do Huawei P40 Lite. Bem pessoal, vamos então iniciar aqui o nosso teste ao Huawei P40 Lite. Eu neste momento estou a gravar a 1080p a 30 frames por segundo, câmera frontal, apenas nos é possível assim e também já agora aproveito para vos informar que a câmera traseira também temos apenas possibilidade de gravar a 30 frames por segundo. Não temos 60 frames, muito menos o 4K. Para mim, na minha opinião, acho que é uma falha. Pelo menos 60 frames aqui deveria ter, eu já nem digo na câmera frontal, mas na traseira e acho que o 4K também não deveria faltar. Estamos a falar no média gama, portanto acho que falta aqui. Muito bem, a nível de câmera frontal, para já. O que é que eu acho pessoal? Muito sinceramente, acho que a câmera nota-se os detalhes, reparem, nota-se todos os detalhes. O que é que eu noto? A medida que nós quando vamos para a luz, noto que fica muito clara a câmera. Estão a ver? Neste momento estou exposta ao sol e acho que a câmera fica demasiado clara. É normal que em todos os smartphones ou praticamente todos expostos à luz fica assim, mas neste acho que exagera, é demasiado. Mas digam-me vocês aí nos comentários o que estão a achar. Já agora a nível de estabilidade eu vou correr aqui um pouco. Claro que não temos aqui estabilização eletrónica, nada disso. Mas está razoável. Para a câmera traseira continuamos então com os 1080p 30 frames. Vamos fazer aqui um teste de focagem automática, neste caso. Vou fazer aqui focagem à minha mão. Olhem, foca muito bem. É rápido. Nesse aspecto agora parece... Focou, sim, agora. Vamos focar aqui esta árvore. Olha aqui. Desfocou. Focou. Focou ali. E ficou a árvore. Nesse aspecto a focagem está impecável. Gostem! Voltamos aqui à câmera frontal. Pessoal, só para vos dizer que este será um pequeno teste. Não será um teste muito aprofundado às câmeras. Porque não há muito mais que eu vos possa aqui aprofundar. Claro que depois vou vos mostrar as fotos, vou-me focar mais nas fotos. Mas é para vocês terem uma noção para quem quer comprar este smartphone e quer saber como é que é a qualidade das suas câmeras. Fica já aqui com uma noção exata sobre o mesmo. Vamos continuar o teste. A nível de pormenores, de detalhes, parece-me ser uma câmara bastante razoável. Reparem aqui, o nível de detalhe das cores é muito real. Mais um teste aqui às cores. Neste caso aqui, este azul real, de acordo com aquilo que eu estou a ver neste momento, em contraste com o castanho que se encontra mesmo ao lado. A nível de cores, posso dizer que o smartphone de câmeras é bom. Voltamos aqui à câmara frontal, pessoal. E reparem aqui, atrás de mim, aquilo supostamente é o seu. Não é supostamente, é mesmo o seu. E deveria estar minimamente azul. Reparem, ele está completamente estourado, completamente branco. E nesse aspecto, eu acho que este smartphone tem muito a melhorar. A Huawei falhou. Reparem aqui, eu vou-me virar agora aqui. Olhem aqui a diferença. Claro, temos aqui cores atrás de nós, mas, expondo-nos à luz, é muito mau. Pessoal, vou agora aqui fazer um zoom, para vocês terem uma ideia, uma noção de como é que ele fica, se perde ou não qualidade. Obviamente que irá perder qualidade, mas se vai perder assim tanta. Reparem, temos possibilidade de fazer zoom até 6x e nada mal, nada mal. Não perdeu assim tanta qualidade como eu esperava. Este é o modo de lese, a câmera frontal está ativo. Vocês digam-me se acharam alguma diferença, se estão a achar alguma diferença em relação a não estar com este modo ativo. E vou agora mudar para a câmera traseira. Modo de lese ativo com a câmera traseira. Claro que aqui o ideal seria, por exemplo, detectar um rosto. Eu vou aqui fazer uma pequena focagem a este objeto. Diga-me vocês se acham que mudou para melhor ou não aí nos comentários. Pessoal, agora vou deixar-vos finalmente neste vídeo com a captação de fotos que eu tirei em fotos normais, fotos com a macro, fotos com a ultra, grande angular. Espero que vocês gostem. Já agora aproveito para vos dizer que todo este áudio que vocês foram ouvindo ao longo do vídeo é o áudio aqui do Huawei P40. Lit! Tchau! 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 Quanto às fotos noturnas, surpreendeu-me bastante. Eu acho que vocês também estão a ficar surpreendidos. Reparem nestas fotos magníficas com uma qualidade muito, muito boa. Este smartphone à noite surpreendeu-me muito pela positiva e capta fotos fantásticas. O que é que se pode destacar como positivo, na minha opinião, aqui, destas câmeras dual IP40 Lite? Destaca-se, sem dúvida, uma boa qualidade de fotos. Gostei das fotos, tanto de dia como de noite. Cores nítidas faz também um bom efeito de desfoque, ou seja, nas fotos retrato, também gostei. Enfim, tudo aquilo que vocês viram durante este vídeo. O que eu não gostei, obviamente aqui a impossibilidade de não termos a opção 60 frames a 1080p e, muito pior que isso, na minha opinião, atualmente não termos o 4K para gravação de vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, mas acima de tudo, que vos tenha ajudado. Se estão a pensar em adquirir aqui o Huawei P40 Lite, para fotos, têm uma excelente opção para vídeo, nem tanto. Não se esqueçam, deixem aquele vosso like espetacular e maravilhoso, inscrevam-se no canal e muito, muito obrigado. Já sabes, e como eu digo sempre, sorri cada dia, amo a cada hora, mas principalmente desfruta cada segundo. Já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tex, e vemos, como sempre, no próximo vídeo. Vá, fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.